e fala pessoal tudo bem hoje eu tenho que gravar mais um vídeo pra vocês gente faz tempo que eu não faço dublagem de que eu faço dublagem de games e animações olhem isso deixa eu ir lá no meu canal gente eu vou aqui no meu canal e olha a última vez que eu postei olha olha um monte de vídeo que eu já postei vai descendo bem devagar olha isso gente eu vi que vai aparecendo por aqui a minha última dublagem foi a triste história do monstro do verde ai é do amarelo ai ó aqui ó do raven friends a origem da laranja a do verde essa daqui ó dos assassinos reais essa daqui que os caras não se confundem aqui ó o verde aparece aquele monstro preto que é o pai do red e foi assim a minha última dublagem então bora lá para dublagens peraí gente e aí e aí quem está aqui e a quem está aí eu estou com medo estou com medo eu estou com medo Corre! 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 Eu preciso fugir rápido do meu armário. Aqui eu estou seguro. Agora eu não sei o que eu faço com a espelha. Hum, cheiro de laranja. Tchau! Ainda bem que esse foi. Socorro! Ai, socorro! Socorro! Você acha que vai poder fugir de mim? Eu vou contar meu alívio. O que? O que? Ai, minha cabeça. Eu botei minha cabeça em um tronco ou em uma parede? Você bateu na parede? Não, não tô não. Sou idiota. Agora eu vou contar a minha origem. Eu acho, né? Eu amo que o teu pataraz. Eu estava com meu cachorrinho. No parque. Meu cachorro cheirou. Então vamos. O que que é isso? É isso? Ei... Parada! Você! Isso! Você mesmo! Está sendo parada! Hã? Mas como? Me dá esse negócio Fuge Não 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 Isso não é possível Não Um diamante Diamante Estamos ricos Estamos ricos Cachorro pegando Dinheiro pela boca Pegamos uma furadeira Nos vemos O Game Toons Park E também O World Que é esse lugar E ficamos soltando diamantes Por aí Até nós Ficarmos ricos Como que está as notícias? Ele está bem? Sinto muito Mas ele está mal Só vai ter que Cuidar deles Antes que seja tarde Senão Não vai dar tempo Faço muito tempo Mas muito tempo Eu saí Desse lugar E fui em uma lancha Num bar E estava contando tudo o que aconteceu com o moço E o moço E o moço E o moço me deu Isso Um negócio Do Raymond Friends Olá Eu estava andando até aqui Alguém? Alguém está aqui? Olá Quem é você? Ah Eu sou um cartaz Eu não vou me acessar Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre Que lugar é isso? Manhã Você nunca vai escapar Não Espera Eu tenho poeira. Ah, se eu não consegui escapar, eu tenho diamantes. Hum, diamantes? Eu vou ficar rico? Assim, eu fui construindo um projeto. Até apareceu meu cachorro no projeto. Até essas baterias. Até a gente construísse um monstro ciliano. Isso é erro. Aí a gente juntou... É tarde demais para o meu cachorro. Não. Hum, então, vou aceitar? Hum, acho que não sei. Vou pensar, acho que... Não. Hum, sem graça. O que você está fazendo? Hum, eu tenho uma surpresa aqui. Hum, o que que é? Não. Onde eu estou? Ah! 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 Puf! Obrigado. Não dei nada. Hum, agora vai. Foda. Ei, monta aqui E foi assim minha origem Agora vou te comer Não, não, espera Eu sou muito jovem Não, 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 não Não Ou sim Não Então, vou contar E você? Como que você veio? Hum, vou vir Bora Bom Chegamos, Red Chegamos E agora? Ei O que você está fazendo aqui? Esquiboras O que? Laranja? Sou eu mesmo, Red Oh, o que é isso? Ah, eu sou uma bombada Volte aqui Ei, você nunca vai fugir Ceano Ei, o que você está fazendo? Vá Boa, vareja Agora é minha vez Você acha que eu consegui me derrota? Você não esperava por isso? Você não esperava Toma Ai, minha cabeça Red, volte aqui O que está acontecendo? Peguei Então pessoal, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Mas Espero que vocês tenham gostado Então Deixe o like Se inscreva no canal Então Por favor E foi Se inscreva no canal Se inscreva no canal